Mexe, eu adoro quando essa bunda mexe Faz um turco enquanto eu escuto o Travis Essas notas são investidas em trippy Joias no seu pulso não te tornam raiva Começa, primeira vez na casa irmão Seja bem-vindo aí mano, sinta-se à vontade Tá ligado? Vai pra cima, monstro 30 segundos, Salvador Quem quer batalhar, pô, grita E quem quebrou o microfone foi o Rafa Moreira Na batalha, na batalha Chama outro artista boy pra cantar aqui na aldeia Na batalha, na aldeia Na batalha, na aldeia Paga meu mic, parça Aí licença pra chegar, acerta o família Tipo assim, tipo assim Juro pro Z que eu não queria ver você nessa batalha derrotado Tô feliz porque você batalhou Nós tinha conversado ali do lado Eu disse que você ia ser sorteado, mano Só que foi lá e aconteceu o contrário Você teve mau sorte no sorteio Mas você teve mau azar no adversário Acho melhor você voltar pra sua goma Que eu sei que rima cê não tem Salvador que tá rimando Meu truta, cê sabe que te atropela a cem Ele falou lá do Rafa Moreira Truta, cê sabe que eu faço o free Diferente do Rafa Moreira No chão eu só vou deixar corpo de MC Rima com a goma, meu mano Sabe que agora eu já vou te batendo Rima, meu truta, cê não tá pegando Por isso que eu piso e não tô nem vendo Você é um arrombado Você é um desgraçado Esse daqui é o TK Veio batalhar e tá todo teclado Mata, 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 mata Mata, mata, mata Falou que é deixar o meu corpo no chão Porque eu já chego no instrumental Pena que o corpo é só uma matéria Eu tô rimando com o espiritual Chega no meu instrumental Aí meu mano, sabe que o universo é mental Ou então, cê quer chegar aqui nessa base Mano, é de rima que ele alimenta É ritmo e poesia, cê não tem nenhum dos dois Cê quer te aposenta Moleque, você é salvador Mas não é salvador Jesus Por isso aqui a luz apagou Mas eu tenho minha própria luz Minha fé me conduz Sinceramente minha filosofia Eu rimo com a matéria Eu rimo com a minha energia Aí meu irmão, pro cê não vai dar É o TK que veio de Minas Gerais Aqui pra te aposentar Direto de Mariana Agora eu vou fazendo o meu semblante E da lama da barragem Sinceramente surge um diamante Aí rapaziada Primeiro round Muito bom no respeito Para as rimas de salvador TK Tá uma zero Terminou com essa Mano Que terra Primeira vez que eu vejo um trap no cavaquinho Mata ele Mata ele Mata ele É a primeira vez que ele vê um trap no cavaquinho Só que eu tô chegando nesse flow É flow Seca pra Godinho Então Vai pega no meu pôr na levada Você não sabe de nada Sinceramente minha mente é pesada Eu tô com as ideias criptografadas Aí salvador Eu vou chegando no instrumental Desde 2012 nessa fita Sabe que o universo é mental Eu tenho muita disposição Sinceramente tô mostrando talento Isso aqui é hip hop Só que cê não tem nenhum fundamento Sinceramente parceiro Vou manter no aqui minha conduta Sabe que nós é preto Desde muito tempo tenho minha luta Passamos por escravidão Mas sinceramente eu sou além do racional É por escravidão Mas essa escravidão aqui é escravidão mental Eita porra E aí? Mata ele 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 Sinceramente cê tá pensando que isso é filme Isso daqui não é o telecine Sabe que eu já vou rimando Meu mano Isso daqui é uma noite de crime Cê disse que rima com o espiritual Como eu disse isso não é um filme Já que cê rima com o espiritual Salvador tá rimando igual Constantine Acho melhor cê voltar Sabe que rima que você não tem Sinceramente meu truta Vou te mostrando que não rima bem Ele falou que rima que energia Sinceramente você vai embora Você tá rimando com energia Entendi porque a luz tá apagando toda hora Entendi sabe que você é fraco Sinceramente cê fica opaco Sabe só bater rima no mano Hoje você vai pra dentro do sapato Faz um tempo que eu tô dormindo Me sentindo no fundo do poço na rima Mas você se fudou cê vai morrer O moço saiu, só o primeiro em cima Vencerou, 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 vencerou Vem pro par Terceiro round, par Vamos ver quem vai morrer Rapaziada, terceiro round na casa Salvador começa, tisse Sempre no terceiro round Vamos passar aquela vibe cabulosa Rapaziada Quando o beat virar Vem Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, quero ver Sangue O que vai escolher Sangue Demoro, demoro Mata Não quero ser melhor do que ninguém Nem das mona, nem das mina, nem dos mano Eu entendi cê falou que tá rimando Já tem até uns anos Disse que tem disposição Já que cê tem disposição Isso eu tô capitano Ainda bem que cê tem disposição Vou fazer você voltar pro seu estado andando Meu mano, eu tô chegando aqui na improvisação Ele representa o estado, eu represento o país Não tem nenhuma divisão Meu mano, eu tô chegando Minha rima é tipo um fuzil Só que eu prefiro a caneta Cê representa, mas eu represento o Brasil Eu não represento o Brasil Eu represento apenas meus iguais Eu represento a humanidade Luto pelas pessoas, não os locais Acho melhor cê voltar Sinceramente, meu truta Você é fraco Sabe que agora cê tá perdendo na disputa Sinceramente, meu mano Eu tô chegando aqui Parceiro, lançando minha letra Cê luta pela humanidade Mas cê ET parece de outro planeta Sinceramente, meu mano Vou chegando com um fogo pesado Cê fala pela humanidade Mas era o que tudo tá comeditado Muitas vezes eu me sentia Como se eu tivesse no Nium de cobrar ar e me embrasa É ET Foi através desse disco que eu me senti aqui em casa Acho melhor cê voltar Sabe por que? Cê tá moscando Meu disco nu é o especial É o disco que a DJ tá arriscando A DJ tá arriscando Eu vou chegando nessa letra A DJ tá arriscando Então eu tô arriscando com minha caneta Sinceramente, chegado Eu tô chegando aqui não tem limite A DJ tá arriscando Eu sou hip hop e ao mesmo tempo Eu sou grafite Mano, você é grafite? Truta Sabia que eu faço minha parte? Você falou que você faz asbisco Um faz rabisco Outros faz arte Sabe por que? Sinceramente, eu tô vivendo dentro do inferno Você faz grafite Eu sou pichador de perau Vou ser no máximo pichador de caderno Sinceramente, pichador de caderno Tô chegando com minha filosofia Um simplesmente faz arte Outros faz arte Rima e poesia Sinceramente, meu mano Tô chegando aqui no improvisado Sinceramente, cê é só faz arte Eu faço rima Por isso cê foi desclassificado Barulho pra Batonha Vamo que vamo com vocês família Barulho pra quem gostou das rimas de Salvador TK Salvador, próxima fase Com certeza Ae família, só queria dar um papo aqui pra esse mano aqui ó Que nem ele falou, tá ligado? Ele é de Minas, lá de Mariana, lá onde aconteceu Tudo aquele bagulho, mano Ele chegou em mim ali mais cedo ali Perguntou se ele ia ter vaga garantida Eu falei que não, que era sorteio Mas que eu tinha fé Que eu tinha certeza que iria batalhar hoje, tá ligado? Falei que eu tava sentindo Ele falou que tava sentindo também, tá ligado? Não sei se cê acredita nesse bagulho de alma Que nem cê falou na sua rima Ou se cê falou só por rimar Mas eu acredito, tá ligado, cuzão? Acho que todo mundo carregou energia, tá ligado? Tô tipo assim Eu queria que todo mundo fizesse barulho pra esse mano aqui Que ele é muito bom pra ele, tá ligado? Eu nem te conheço, tá ligado, cuzão? Nem te conheço Mais um correria de olhar no olho Reconhece o outro Que satisfação, tamo junto Tem um ganho, é nice Valeu, valeu Mais um respeito De 1 a 4 Desce Com essa bunda no meu remakes Sempre me deixando lá em cima Porque lá em cima Eu me sinto tão leve Quase nas nuvens Sempre tô voando então tudo bem Usando umas coisas como o codem Todo dia agora eu tô stone